A expressão logo aparece quando a gente digita auxílio na busca, um sinal de que tem muita gente querendo informações e precisando do benefício. A fila na porta desta agência da Caixa também ilustra a necessidade de tantas famílias. Paguei as contas, comprei as coisas para comer dentro de casa, comprei as coisas para o menino, tudo isso me ajudou bastante. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada divulgou um estudo sobre a renda familiar dos brasileiros durante a pandemia. A constatação é que cerca de 4 milhões e 25 mil lares sobreviveram em agosto apenas com o auxílio emergencial pago pelo governo. É o caso da Gleide. Ela e o marido estão desempregados e nos últimos meses contaram com 600 reais para sustentar a família. Aqui em casa somos quatro pessoas, então tem duas crianças na escola, a gente tem gasto com roupa, com sapato, com remédio, com mantimento. E estou construindo a minha casa ainda. O auxílio para mim no começo ele foi muito bom porque a gente teve, assim, ele chegou na hora boa. A Caixa Econômica Federal começou a pagar os beneficiários do auxílio emergencial à extensão no valor de 300 reais ou 600 no caso de mães-chefes de família. Quem pertence ao Bolsa Família vai receber no calendário habitual. Para eles nada muda. É sempre no final de cada mês, através do final do número do NIS, o Número de Identificação Social. E eles podem receber em dinheiro mais rapidamente. Com a mudança do valor das parcelas, 2,9 milhões de beneficiários do Bolsa Família deixaram de receber a extensão do auxílio emergencial de 300 reais em quatro parcelas até dezembro. Isto porque o benefício cobre este valor. Para os que recebem menos, haverá o complemento. Para os cerca de 43 milhões de trabalhadores informais e desempregados que se cadastraram pelo aplicativo ou pessoas que estavam inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, o calendário segue o mês de nascimento. Mas é preciso observar que nem todos irão receber as quatro parcelas. Pelas regras definidas para a prorrogação do auxílio, apenas os trabalhadores que receberam em abril a primeira parcela do benefício original de 600 reais e que já terminaram de receber as cinco parcelas iniciais, terão direito a todas as quatro parcelas adicionais. Segundo a Caixa, o calendário escalonado para saque dos valores do auxílio do FGTS emergencial foi pensado para evitar aglomerações. As agências também estão seguindo medidas sanitárias para a segurança dos clientes e funcionários. A Caixa tem uma preocupação enorme em atender bem as pessoas que lá comparecem. Mas o nosso alerta é só vá à agência se realmente é a data, é o mês do seu nascimento. Caso não seja, não vá para que você possa receber o auxílio e ficar também bem de saúde, evitando aglomerações.